Brasil, o estourado do momento Bebo da pisadinha Boa noite, barbolha! Alô! Piquezeiro, galera da Malvina! Tá com bola de joão! Peraí, velho! Deixa eu atender aqui o telefone, velho! Alô! Oi! É o Bebo da pisadinha? Ei, lhe diga aí! Quanto é o show, macho? É um litro de cana e uma galinha assada! Fechado! Bebo da pisadinha! Ei! Tô vendo, bebo, bebo caindo Eu tô vendo, bebo, mas não tô dormindo Tô vendo, bebo, tô vendo, bebo caindo Tô vendo, bebo, esclejo, mas eu tô dormindo Eu fui um forró e me embriaguei Tomei uma espinga e me bebedei Fiquei com a bomba, mas me equilibrei Eu caí no chão, lixeiro eu levantei Tô vendo, bebo, escleio eu levantei Tô vendo, bebo, escleio eu levantei Ei! Estourou, papai! Eu me da pisadinha! Eu sou um mirideiro E eu não nego, não Só tomo cachaça, coragem Pra ficar doidão Estourou! Às vezes exagero Caindo Por isso o povo grita Lá vai eu Tô vendo, bebo, bebo caindo E eu tô vendo, bebo, bebo Mas eu tô no fim Uh! Eu vou dar pisadinha, estoura! Alô! Piquei, sei! Uh! Quem gostou dá um grito! Uh! Eu vou dar pisadinha Eu, eu, eu Eu já tô é bebo, hein! Ué! E a história engraçada Eu vou ligar na Zantan Ela não segue Com o cigarro se queimando Pois nasce, não existe Como ele ainda aconteceu Lá na minha casa Veja que babado Deus que está ouvindo Não vai entender nada Aquele zum, zum, zum O que ia acontecer Não era o que está pensando Ela não segue Com o cigarro se queimando Ai! Uh! Meu amigo A noite todinha Você com o muído desse, hein! É! Essa história engraçada Eu vou ligar quando está cantando Eu não deixei aqui O cigarro se queimando Nessa noite Como ele ainda aconteceu Lá na minha casa Veja que babado Alô, Kaká! Grande abraço, meu amigo Kaká, hein! Louquinha conheceu Não era o que está pensando Era o cigarro se queimando Ai! Show! Gostosa! Show! Oh! Ai! Este dedo Alô, Maribã, que zoade Me joga Uh! Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ei, ei, ei Vai, gostosa Grita, é! Pisadinho Ah, é! Oh! Oh! Estourado! Estourado! E muda a pegada Ah, não, não, não Ei, ei, ei Oh! Vontade que eu tenho Provo que quiser, hein! Olha, eu peguei-me O seu pai Para limar o forró Com um bebo Pisadinho é bem melhor E a poeira tá subindo O seu barro está descendo E vai tremendo A diferença A diferença A diferença A diferença A diferença tá no B Tô com o B E o gaste Eu peguei minha safada e parei de bão-fó Também na pisadinha é bem melhor Eu peguei minha safada para arrumar o forró Alô, talismã! E a boelha, as subvenções, não é senha E a menina vai, vai em trem, trem A boelha, as subvenções, não é senha E a menina vai, vai em trem, trem A diferença A diferença A diferença está no B Quando o gol do B e o West A diferença A diferença está no B Eu estou com B e o West Ninguém merece A diferença está no B Eu estou com o B e o da pisadinha No clube dos piquezeiros, alô Malvinas Estourou papai Daqui a pouquinho tem lançamento novo Melhor pisadinha do momento O nome dele é Ladislau, tá com pau Ladislau Walter é o teu tempo Olha o lugar pra dar mulher bonito, hein Hey, quantos sonhinhos você tem? Quantos sonhinhos você tem? É das dentro de lado do quarto do hotel Ela que ciga, ela desce no taludere E as novinhas de barbalha, já quer ir para o motel Quantos aninhos você tem? Ela tem que entrar no quarto do motel E as novinhas, já quer ir para o motel Ela desce na quinta do hotel Ai, eu vou dar pesadinha O melhor chão de pesadinha do momento Tô entrando no cariri Ananá, ananá, ananá Quanto soninho você tem? Quanto soninho você tem? Ela tem que entrar no quarto do motel E as novinhas de barbalha, já quer ir para o motel E as novinhas de barbalha, já quer ir para o motel Quanto soninho você tem? Já tem dezoito, já? Já? Já pode com a lata d'água, né? Ananá, ananá Quanto soninho você tem? A galera que dança pra gerar, viu, meu irmão? Galera que dança pra gerar, hein? Ananá, ananá Estourado, estourado Eu não vou dar pesadinha Mais nova resenha dos paredões Tem muito monte, ô tripa Alô, Lucilete O beijão, Lucilete Ananá, ananá E o Venebim casaria Arrumei uma rapariga Foi tanta confusão E eu fiquei sem nada A duas se pegaram, se adregaram na borrada E eu mesmo no meio que eu levei Foi uma lavada Eu perdi a fama Eu perdi a fé O bebo como eu E a banha da mulher Eu perdi a fama E o cara como eu Que é pai Vê a banha da pesadinha Estourou, papai Pesadinha mais cansada O melhor show de pesadinha do momento E o Venebim casaria E o Venebim casaria Arrumei uma namorada Foi tanta confusão E eu fiquei sem nada A duas se pegaram, se adregaram na borrada E eu mesmo no meio que eu levei Eu era bem casaria Arrumei uma rapariga A duas se pegaram, se adregaram na borrada E eu mesmo no meio que eu levei Foi uma lavada Eu perdi a fama Eu perdi a fé O bebo como eu E a banha da mulher Eu perdi a fama Eu perdi a fé O bebo como eu E a banha da mulher Eu disse a banha A banha A banha A banha da mulher Um bebo como eu E a banha da mulher A banha A banha da mulher O bebo como eu E a banha da mulher Eu disse a banha E a banha A banha da mulher Um bebo como eu A banha da mulher A banha A banha A banha da mulher O bebo como eu E a banha da mulher O bebo como eu A banha da mulher Estourou! Estourou, papai! Ui, como dói! Demor da pisadinha, isso Bora botar Bora botar, bora botar Bota a galeguinha pra dançar Bota, 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 bota Demor da pisadinha safadeira Bora botar, bora botar Bora botar, bora botar Capuçu, divulgações Vem cá, meu moreninha Com a mão na estourinha balançando a bundinha Ai, pro lado pro outro, pra lá e pra cá Eu quero ver, eu quero ver Bora botar Bora botar, bota, bota Bora botar, bota, bota, bota Bora botar, bota, bota, bota Demor da pisadinha safadeira Bora botar, bora botar Bora botar essa galeguinha Bota, bota, bota Bota, 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 bota Estourou Bora botar Bora botar, bota, 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 bota Bora botar, bota, bota, bota Vamos ver o capuzadinha da bala Bora botar, bota Bora botar essa galeguinha Bota, 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 bota Vem cá, vem cá, minha moreninha Com a mão na estourinha balança a bundinha gostosa Vamos pro lado pro outro, pra lá e pra cá Eu quero ver, eu quero ver Bora botar, bora botar Bota, 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 bota Bora botar, bota, bota, bota Bebo da pisadinha estourou Bora botar, bota, bota, bota Bora botar, bota, bota, bota Bora botar, bota, bota Vai as meninas Bota, bota, bota Com o bebo da pisadinha Se for tudo, vai rolar Ai! Melhor show do momento, hein? Botou Bebo da pisadinha Estourado 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 Bota Estourado Estourado Estourou, papai Estourado 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 Apesar de uma dança que eu me perna Gostosa Olha o meu carro, é uma reluta, cê não quer importar Bota minha negada, uma celerada e o meu só aparelhão Já lá no braço, eu sou marido, eu vou morrer Lá para, lá para, lá para nega boa Galega boa Lá para nega boa, eu vou rodar no mundo com o amor da sua boa Lá para, lá para nega boa, lá para nega boa Lá para, lá para nega boa, lá para nega boa Lá para nega boa, é uma reluta, cê não quer importar Lembro da Pisoadinha, o melhor show do momento Pirepeta, pirepeta, pirepeta Eu já tô vendo O meu carro, é uma reluta, cê não quer importar Lá para nega boa, eu vou rodar no mundo com o amor da sua boa Lá para nega boa, lá para nega boa Lá para nega boa, eu vou rodar no mundo com o amor Pirepeta, pirepeta Maribão de Pisoadinha, tamo junto, hein Pirepeta, pirepeta Olá para nega boa Bebo da Pisoadinha, tem o que pra nós lá de Eslau Bebo da Pisoadinha Oh, Melody Black Melody Black, eu vou cantar em inglês agora Eu disse Melody Black Que é a Pelito Cavaré Cavaré, Pelito Cavaré Melody Black é a Pelito Cavaré Oh, 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 oh Quem traduzir Levo a mão no chifre, levo a perna, a bunda e chute nos catolé Quem traduzir Levanta da pancada, levanta da pancada que não vi Eu disse Melody Black Que é a Pelito Cavaré Cavaré, Pelito Cavaré Melody Black é a Pelito Cavaré Oh, oh, oh Quem nunca foi lá Eu sou um bom pé, não bate bem na bola, não sabe o que é Esse cara é boiola ou domina por a mulher Eu disse Melody Black É a Pelito Cavaré Cavaré, Pelito Cavaré Tem velho começando a cedo, dizendo como é que é Já pintou a chuteira, mas fica lá no pé Eu disse Melody Black Que é a Pelito Cavaré É a Pelito Cavaré Lá tem boizinho Tu anda de artista, de cabelo suficio, mas fica lá no pé Cabo sem dinheiro Mulher Eu disse Melody Black 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 Lá tem boizinho O nome dele é Peruca, hein Peruca da pisadinha O cabo sem dinheiro As mulheres não querem igual a mulher de pedreiro Sua assim Eu disse Melody Black Melody Black A Pelito Cavaré Melody Black É a Pelito Cavaré Oh, oh, oh Eu disse Melody Black 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 É a Pelito Cavaré Melhor show do momento, hein Bebo da pisadinha Oh, Melody Black Tira o pé do show Vamos malhar com o Bebo da pisadinha Vamos malhar com o Bebo da pisadinha Eu faço tudo com o Bebo da pisadinha Eu faço tudo com o Maria Vamos malhar, vamos malhar Malhar de ressaca ninguém merece, hein Mas eu faço tudo com o Maria Agora na cidade já virou mania Toda esquina tem uma academia Tem que malhar a noite também de dia Pra ficar musculoso e agradar Maria Em toda cidade já virou mania Toda esquina tem uma academia Tem que malhar a noite também de dia Pra ficar musculoso e agradar Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se ver eu me malhar, tem que ficar nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se ver eu me malhar, tem que ficar nervosa Se ver eu me malhar, tem que ficar nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Vou dar uma malhadinha que ela vai gostar Eu só sei malhar sim, hein Eu vou ficar bombado em boa razão Se não Maria pode me deixar Vou dar uma malhadinha que ela vai gostar Vou dar uma malhadinha que ela vai gostar Eu vou ficar bombado em boa razão Se não Maria pode me deixar Agora na cidade já virou mania Toda esquina tem uma academia Tem que malhar a noite também de dia Pra ficar musculoso e agradar Maria Em toda cidade já virou mania Toda esquina tem uma academia Tem que malhar a noite também de dia Pra ficar musculoso e agradar Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se ver eu me malhar, tem que ficar nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se ver eu me malhar, tem que ficar nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Vou dar uma malhadinha que ela vai gostar Ela vai gostar Ficar bombado em boa razão Se não Maria pode me deixar Eu vou dar uma malhadinha que ela vai gostar Vai gostar Vou arrasar Se não Maria pode me deixar Alô Barbalha Que vontade que eu tava de mim no piquezeiro Marcos Ô Maria Eu faço tudo por Maria Gente eu vou contar a história pra vocês Eu tomei uma cachaça Tirei o gosto com manga Chupei laranja Eu tomei coelhada Comi buchada E fiquei comendo gente Fiquei comendo da misturada Eu fiz uma misturada Eu tomei coelhada E comi buchada Eu fiz uma misturada Com aguardente Com aguardente Estou comendo gente Estou comendo gente Misturada perigosa Eu fiquei comendo gente Estou, estou comendo gente Estou comendo gente Comendo gente Que misturada perigosa, que eu fiquei comendo, gente Eu tomei a cachaça, tirei o gosco manga, chupei laranja Tomei guaiada e com embuchada fiz uma misturada com aguardente Tô comendo, gente, tô comendo, gente Que misturada perigosa, que eu fiquei comendo, gente Tô comendo, gente, tô comendo, gente Que misturada perigosa, que eu fiquei comendo, gente Bebo da pisadinha Oh, misturada perigosa Bebo da pisadinha Essa é a música das minhas bailarinas Eu não trouxe que tão tudo com chikungunya Minha dançarina Vieram me dizer Que estão doidinhas É para fumar Eu não vou deixar Porque vai prejudicar Essas pernas bonitinhas Elas podem afinar Fumar Eu não vou deixar Porque vai prejudicar Essas pernas bonitinhas Elas podem afinar Minha dançarina Minha dançarina Vieram me falar Que estão doidinhas É para Trepa Trepa No pé de coqueiro Trepa Eu não vou deixar Porque ele é cascarento E vocês podem se arranhar Trepa No pé de coqueiro Trepa Eu não vou deixar Porque ele é cascarento E vocês podem se arranhar Minha dançarina Vieram me dizer Que os homens daqui Tão é doido para comer Cocada Doce de goiaba Andou No mel de urussu Banana Vampira e manga A cerola e carne de caju Cocada Doce de goiaba Andou Mel de urussu Banana Vampira e manga A cerola e carne de caju Eu pensei que era outra coisa Viu, Marimona? Minha dançarina Vieram me dizer Que os homens daqui Tão é doido para comer Cocada Doce de goiaba Andou Mel de urussu Banana Vampira e manga A cerola e carne de caju Cocada Doce de goiaba Andou Mel de urussu Banana Vampira e manga A cerola e carne de caju E o resto vai tomar Banho de açude Para tirar o grude Bora, vamos, vamos Eu gosto é de cantar Taca o pau Taca o pau Ei, cozinha da putaria Bora, vamos, vamos Bora, vamos, vamos O homem é forte Chegou o fim de semana Eu sei, braga Eu não me sou Mel de urussu Com a minha namora Final de semana Eu saio pra matar Eu ligo só Com a minha gozinha Salto Com a minha namora Aonde eu chego Eu começo comentar Chegou o pepo Com a gatinha do lado A alto Chego Já começa comentar Chegou Eu pego Com a minha namora É no gozinha Putaria É no gozinha Putaria Pega as firivetas Eu boto no outro É no gozinha 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 Putaria Pega as firivetas Eu boto no outro É no gozinha É no gozinha É no gozinha É no gozinha Eu pego as firivetas É no gozinha É no gozinha É no gozinha O nome dele é peruca Pisadinha Chegou o final de semana Eu saio pra não Eu nem sou Eu sou Do meu gozinha Eu saio Tudo No van É na OA O que acontece Eu Do meu goza É no gozinha Putaria É no gozinha Golzinho, golzinho, golzinho da budaria Pega o seriguete e só bota no outro Eu vou ficar com o seriguete, eu vou ficar com a banca Eu pego o seriguete e dou a voz que ela é minha Estourou papai! Tem dia com a fuzuca, eu não quero beber Mas minha mulher me provoca, hein Aí eu chamo o maribundo e nós vamos tomar um, hein No meu bebo móvel Eu tava numa boa e a mulher brigou com a minha Aí foi um antigo pra sair pra pirita Garçom, me atendo, logo trago um copo Desço o lindro, eu tô com raiva da mulher Pra casar não vou voltar Tava numa boa e a mulher brigou com a minha Foi um antigo pra sair pra pirita Garçom, me atendo, logo trago um copo Desço o lindro, eu tô com raiva da mulher Pra casar não vou voltar Se tem alguém aí que queira me acompanhar Garçom, me atendo, logo trago um copo Menina, eu já tô vendo o mundo inteiro cantar Estourado, estourado Eu vou dar pesadinha Alô, meu careri, alô, barbolha Alô, peguizeira, alô, Malvinas E o que eu chamo o maribundo? Aí foi um antigo pra sair pra pirita No sonho, tem meu voto, trago um copo Desço o lindro, a mulher pra casar não vou voltar Eu tava numa boa e a mulher brigou com a minha Foi um antigo pra sair pra pirita Garçom, me atendo, logo trago um copo Desço o lindro, com raiva da mulher Pra casar não vou voltar Se tem alguém aí que queira me acompanhar Vamos lidar, vamos lidar Garçom, me atendo, logo trago um copo Menina, eu já tô vendo o mundo inteiro cantar Estourou, papai! Quem tá gostando, dá um gritão! Bora! Bora, peguizeira! Na, 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 na Bora, Maribão, peguizeira! Ô, nega boa do carai! É o nome da música, hein? Eu disse, ô, nega boa, nega boa do carai Quando mexe, ai, mata o papai Vou ver se a dor, você é boa do carai Enquanto mexe, ai, mata o papai Ô, nega, nega, nega boa, boa do carai Quando mexe, ai, mata o papai Vou ver se a dor, você é boa do carai Enquanto mexe, ai, mata o papai Eu vou pedir pra galeguinha pra fazer o rebolar Fazendo o rebolar minha só dançando Só se é bem forte, só se é bem forte Mãozinha na cabeça, bundinha no chão Subindo e descendo, trem tá ficando bom Mãozinha na cabeça, bundinha no chão Descendo e descendo, trem tá ficando bom Nega, nega boa, boa do carai Quando mexe, ai, mata o papai Vou ver se a dor, você é boa do carai Quando mexe, ai, mata o papai Galega, galega boa, boa, boa do carai Quando mexe, ai, mata o papai Vou ver se a dor, você é boa do carai Quando mexe, ai, mata o papai Estourou, papai Eu mudei a pisadinha Melhor show do momento Al гор, você é boa do carai Če-na-na-na Ei, mat o papai Vou ver se a dor, você é boa do carai Pra quem mexe, ai, mata o papai Nega, nega boa, boa do carai Quando mexe, ai, mata o papai Eu vou pedir pra moreninha pra fazer um rebolar Desce morena fazendo rebolar Dizendo a dança e dança e dança Se você é bem fácil aprender No movimento Eu vou pedir pra moreninha pra fazer um rebolar Desce fazendo rebolar Dizendo a dança e dança e dança e dança Se você é bem fácil aprender Tá no movimento Mãozinha na cabeça, bundinha no chão Subindo e descendo Trinta ficando bal Eita nega, boa, boa, boa do caralho Quando mexe Ai, mato papai Galega, galega, boa, boa, boa do caralho Quando mexe Ai, mato papai O melhor show do momento Eu mudo a pisadinha Pra semana CD novo saindo, hein Pra semana CD novo saindo, hein Tem o que pra nós Oh, peneirinha da gota serenca Estourado Estourado Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou fazer o meu estilo E você vai adorar É a dança do moinho E também da peneirinha E o cabra abraço bom Tem que galar a montinha E a mulher pra ser melhor Tem que rolar as cadeiras E pra ser melhor, hein Tem que enralar na... É na peneira, é na peneira... É na peneira, a peneira... É na peneira, valeu aí, valeu A peneira... Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vou fazer o meu estilo E você vai adorar É a dança do moído E também da peneirinha E o cabra pra ser bom Tem que balançar, budinha E a mulher pra ser melhor Tem que rolar as cadeiras E pra ser melhor, hein? Tem que calar É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, peneira, peneira É na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira Estourou! Estourou, papai! Peneirinha da boba serena Chamando perereca o monte de –odipiriquitão Para a diferença é uma pulha outra –ышão a perereca todos os pontos Pula, pula, pula... Pula, 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 p Chama uma perereca, e o bolo de piriquidão Chama uma perereca, o bolo de piriquidão Qual a diferença uma pulha outra aqui Qual a diferença uma pulha outra aqui ... Pula, 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 é a periquita Vamos chamar o perera, cai em gozo de piriquita Vamos chamar o perera, o perera de piriquita A diferença é uma folha, a outra aqui Faz a diferença é uma folha, a outra aqui Estourou, estourou papai Vemos a pesadinha O melhor show do momento Ó gente, eu tinha uma namorada que ela não gostava de tomar banho A minha namorada não tomava banho, ela olhava pra ela e dizia assim ó Você tá mal lavada, você tá mal lavada Você tá mal lavada, volta lá pro banheiro, deu a desabuada Você tá mal lavada, minha mulher não tomava banho não Beleza Você tá mal lavada, volta lá pro banheiro, deu a desabuada Vem pro banheiro, pega o sabonetinho Passa pelo corpo pra ficar limpinho Tá sujo o pezinho, tá suja a perninha, tá sujo o joelhinho Tá suja a coxinha, tá suja a barriguinha Tá sujo o peitinho, tá sujo o rostinho E esse rostinho Você tá mal lavada, você tá mal lavada Você tá mal lavada, volta lá pro banheiro Minha mulher não tomava banho, você tá mal lavada Você tá mal lavada Você tá mal lavada, volta lá pro banheiro Deu a desabuada, mas eu amava Maria Eu era goipo, Maria Só porque as bichas não tomavam banho, quem tem? Você tá mal lavada, você tá mal lavada Você tá mal lavada, volta lá pro banheiro A minha mulher não tomava banho, mulher Você tá mal lavada, você tá mal lavada Você tá mal lavada, volta lá pro banheiro Vem pro banheiro, pega o sabonetinho Passa pelo gol pra lugar do limpinho Tá sujo o pezinho, tá suja a perninha Tá suja o joelhinho Tá suja a coxinha, tá suja a barriguinha Tá suja o embiguinho, tá suja o peitinho E esse rostinho Você tá mal lavada, você tá mal lavada Você tá mal lavada, volta lá pro banheiro Você tá mal lavada, volta lá pro banheiro Eu não sou a voar Talismã Tá com pau, Ladislau, eu acho que mãe é cantal Ai No tempo do zimbu, na chuva igual a um doido Eu quero pôr na galinha, a galinha bota o outro Eu quero pôr na galinha, a galinha bota o outro O velho e a velho Foram tomar banho, na pico, velho escorregou E o velho passou a perninha Eu quero pôr na galinha, a galinha bota o outro Eu quero pôr na galinha, a galinha bota o outro É bom, hein? A vaca da bizarrinha gachou, gachou Eu vou botar o passarinho de novo Eu vou botar o passarinho de novo Eu vou botar o passarinho de novo O galo voa na galinha, galinha, botão voa Eu vou botar o passarinho de novo Eu vou botar o passarinho de novo O velho e a velha pão, toma banho na vida Eu vou botar o passarinho de novo Eu vou botar o passarinho de novo Eu vou botar o passarinho de novo No tempo do zimbo, na chupe igual um dois Nunca vi um bucetão gostou Nunca vi um bucetão gostou Nunca vi um bucetão gostou Alô, maripô! Legal Uh! Ah! Periquito pro chicano Eu não quero sorrir com ela Eu não quero sorrir com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar o bicho dela Não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar o bicho dela Eu não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar o bicho dela Não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar o bicho dela Toda pensa que eu passo lá O periquitinho fala Lá vem o bebo, tá pisodeando de novo Me chama de orgulhoso Ela me chama de gostoso Eu quero ver pisodeando Eu não quero, não quero, quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero, não quero, não quero sair com ela Se eu for sair com ela, vou pegar no bichinho dela Toda vez que eu passo lá Lá vem um bebo da pisadinha de novo Me chama de orgulhoso Ela me chama de gostoso Da pisadinha de novo Toda vez que eu passo lá Lá vem um bebo da pisadinha de novo Ela me chama de gostoso Ela me chama de orgulhoso Olha, eu não quero, não quero Não quero só ir com ela Sai com ela, vou pegar o bicho dela Não quero, não quero, não quero Sair com ela, se for sair com ela Vou pegar a linge Eu não quero, não quero, não quero Sai com ela, vou pegar o bicho dela Não quero, não quero, não quero Sair com ela, se for sair com ela Vou pegar a linge Oh, periquito fuxique A dança do peru Tá com bala de logo Ai, estourou Estourou papai Ai, alô Brasil, tamo chegando Eu tô querendo prender meu peru Ele não sabe que tal da vizinha Já procurei cadê meu peru Já se mandou, ele não tá aqui Meu peru só me dá trabalho Pra levantar tem que fazer bulu Ai, eu chamo a mulherada Vem me ajudar pra pegar meu peru Pega meu peru Pega ele aí Pega meu peru Vai bulu pra mim O meu guru tem um papo grande E o pescoço comprido demais Vem me ajudar pra pegar meu peru Pra frente O bicho doido só vai pra trás O meu peru só me dá trabalho Pra levantar tem que fazer bulu Ai, eu chamo a mulherada Vem me ajudar pra pegar meu peru Pega meu peru Pega ela aí Pega meu peru Pega meu peru Pega o dobra Estourou, estourou papai Vem me ajudar pra pegar meu peru Ele não sai doido Ele não sai do final da vizinho Já pra comer Que, tu, 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 tu Tem que mudar aqui O meu peru Só me dá trabalho, pra levantar tem que fazer Aí eu chamo a mulher, vem me ajudar pra pegar meu peru Pega meu peru, pega ela aí Pega meu peru, faz o dobra bem Pega meu peru, pega ela aí Pega meu peru, faz o dobra bem Estourou, estourou Vem o meu peru, faz o dobra bem Ai, estourou papai Pega meu peru, pega ele Pegou, pegou, pegou A dança da cinquentinha é a música do trabalho Estourou papai Alô Brasil, estamos chegando Os filhinhos de papai, vocês tão comentando Com o bebo da pisadinha, toda a gata pegando É a sua palma, a série de se quiser A sua cinquentinha, toda a mulher Não tem pageiro, lá de roubo, nem camada No carro da cinquentinha, dentro da pisadinha Agora tá estourado Vamos tentar Vem o meu peru, vamos tentar Vem o meu peru, vem o meu peru, vem com a senhora Nas coentinha Nos com o bebo da pisadinha Estourou Uma pisadinha de alto nível Os filhinhos de papai e voz estão comentando Pega na pisadinha toda gata pegando Não é a sua fama, acredite se quiser A sua cinquentinha toda dia mulher Não tem pageiro, lã de roubo, nem camaro Por causa da sua cinquentinha O tempo tá pisadinha, agora tá estourado Vamos, vamos, vamos Vamos tentar Vem com a senhora Nossa cinquentinha Vamos ver com a pisadinha Vamos tentar Vem com a senhora Nossa cinquentinha Vamos ver com a pisadinha Cafu, super ações e eventos Tamo junto, hein Precisou, ligou que nós vem Estourado, estourado Eu vou dar pisadinha Chegue Ganha 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 Bebou da pisadinha Um aloe para o Capivara, capivara Ele é pequenininho Mas ele é ligeiro O nome dele é Damião E ele é meu parceiro Ele é pequenininho Mas ele é ligeiro O nome dele é Damião E ele é meu parceiro Que nem me cagou Verde, chamando de história Segue Tantar um freio Que a sonora rocha O povo anda comentando O menino é o cão Gente não se gana E ele é Damião Mas ele é ligeiro E ele é Damião E ele é meu parceiro Ele é meu parceiro Colistão, Danilo Bebendo a cachaçinha Fabiano e banda Véi da pisadinha Sou o pevo da pisadinha E chamou atenção E chega dando grito É o Damião Ele é pequenininho Mas ele é ligeiro Ele é meu parceiro Pequenininho Mas ele é ligeiro O nome dele é Damião Cê é de novo, hein? Pequenininho Mas ele é ligeiro O nome dele é Damião E ele é meu parceiro É pequenininho Mas ele é ligeiro O nome dele é Damião E ele é meu parceiro Eu gosto de brincar com ele Chamando de só Seguindo, dá um freio Que a sandália racha O povo anda comentando O menino é o cão Com a gente não se gana E ele é Damião E ele é pequenininho Mas ele é ligeiro Ele é pequenininho Mas ele é ligeiro E brincar com ele Chamando de só Seguindo, dá um freio Que a sandália racha O povo anda comentando O menino é o cão É nosso cão E ele é Damião E ele é Damião Mas ele é ligeiro O nome dele é Damião E ele é meu parceiro O nome dele é Damião E ele é meu parceiro Dailando divulgações Tamo junto Show Vamos improvisar aqui A nota de 100 A novinha gosta Ela só quer notar de 100 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 Chamei a Damião Para a gente passear E para o shopping Fiquei junto com meu bem Eu disse a ela O que é que você quer? Ela me disse Eu quero notar de 100 Ela só quer 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 notar de 100 Estourou Vem com o da pisadinha Notar de 100 É boa Ela só quer notar de 100 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 Chamei a Damião Para a gente passear Fiquei lá no prato Fiquei junto com meu bem E ela disse Quem é que você quer? Ela me disse Eu quero notar de 100 Ela só quer 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 notar de 100 Essa novinha tá querendo me testar Fiquei dizendo Que eu junto com meu bem A sua amiga tá querendo me pegar Pra ganhar notar de 100 Ela só quer 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 notar... Maribu, pisadinha, tamo junto! Ela só quer notar de 100 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 Eu fui andado lá pra um show em Dubai Eu fiz os juntos, sempre junto com meu bem Eu disse a ela O que que você quer? Ela me disse Eu quero notar de 100 Ela só quer notar de 100 Ela só quer notar de 100 Ela só quer notar de 100 Convidado pra um show em Dubai Eu vi o Checo sorrindo com meu harém Ele disse o que eu quero que você quer Ela me disse Eu quero notar de 100 Ela só quer 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 notar de 100 Alô, Dino, Marco, Ricardo e Tata Tamo junto, hein? Ananana 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 Vemo da pisadinha Estourou Nota de 100 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau